Eu quero cash money, eu quero cash money Quem muito fala, pouco faz, só registrei Na disposição, só colhe irmão Segura menino, só emoção Mortal Kombat, o jogo é hard Epic de improvisação, vem amigo, fica mal Vou matando essa coxinha aqui com síndrome de Drown Fica fogo nesse free Amigo, eu quero te dizer, quero sim Mas tu perimas, tá sem rima, tá sem flow, sem cadência Tá sem nada, sapiência, meu amigo Com essa cara, tá amassada, qual que foi? Aqui amigo, tá esquisito Achando que é seu rap, rap igual mosquito Tu tá gritando pro caralho, igualzinho da menina Empurraram no teu cu e não passaram vaselina Fala aí, tá gritando por quê? Explicar pra galera, pra eu chegar e entender Moleque, eu mando na repente O meu consone tá falhando Igualzinho a tua mente Moleque, eu quero que vai se fuder Paleta com bigode ou esquerdo Igual pago escombar Não pode gritar que você fica nervoso Então a gente ajeita Amigo, você é tão fraco Que até o fio do mic te rejeita Respeita, assim que eu nunca vi Como é que pode o microfone tá rejeitando o MC? Aí, esse aqui é o cara da firma Perguntei se ele é virgem A novinha confirma Você entende? Eu tô improvisando Eu apresento pra vocês A virgem de 40 anos Esse aqui é o tecido Suspiro, sem estresse Perguntei pra novinha E nenhuma conhece Não venha fazer de truque Só conhece de foto Na live do Facebook Live do Facebook, mano Puta que pariu Eu posto vídeos com o laxão Nenhum cuzão Ainda curtiu Eu vacilou Não procedei na escapatória Dá um like nessa porra Que hoje é a minha vitória Ah, na moral Você só fuma maconha Posta vídeo Tira onda Na roda Passa vergonha Pega nada Aqui você já trava Os amigos não pegam a voz Eu não precisaria Eu tô sabendo Eu tenho que as palavras Trabalhando em negócios Onde a posta é mais alta Que ele é mais complicado Mas o MZ é viado Parceiro Na moral Essa é a proposta Que é até bom Mas teus amiguinhos Só te levam nas costas Primeiro round Barulho que gostou Da rima e do freestyle Do MC 2F Barulho que preferiu A rima do MC MZ MZ 2F 2F E vai para levantar A honra Rapaziada Quem votar para um Não vota para outro Vamos fazer barulho Barulho quem gostou Da rima do MC MZ Não! Mas não viu quem gostou da rima da MC 2F? Não! Agora deu 1 Agora deu outro Não, deu 2F no 1 Vai vir no terceiro round então família, nessa porra, ta ligado? É primeiro? Se eu mandar pra ele primeiro, deixa ele como? Ser feliz 1x0, 2F Bom Caspari falou antes pra mim, segue direto Aí Aí Ta falando que eu sou gordo, né? Aí Não falou não, ta de sacanagem Ainda não Tá bom Eu posso ser gordo mas eu não sou bolso Se fudeu porque a sua mina Ela quer um gordin gostoso Qual é? Eu vou gastando na moral Não me porra, ela foi lá no trem, ela é no carnaval Mas dá licença, Jeffinho Só na improvisação, você quer um gordin gostoso? A mina aqui falou que não Ficou embergonhada e sem resposta na frente dos seus irmãos Aí, eu tenho aqui no planificado Se fuder você não está com a sua mina Ela te deixou no vacuo Porra, aí, não tem calor Você perguntou, mas a mulher que não falou Não pode falar da namorada do cara, irmão Falou? Pode falar disso antes, ta ligado? Não pode falar disso Começa de novo, começa de novo Aí começa agora Aí começa, é Aí Moleque, eu vou até o fim É beat do GTA do Fê, mas deixa o pato ser um merda assim Papo reto, é que eu sou eficaz Tá balançando pra caramba, no freestyle é ruim demais Balança, mas não cai no freestyle Noor da aula, eu vou matar você aqui O corpo soa em Maria Paula que aparece É sem stress, você tem muito menos graça Que o seriado que passava, Adalese Aí, Adalese, deixa eu te explicar Que Maria Paula, cuzão, te mato em qualquer lugar Moleque, eu mando uma improvisada E eu te mato aqui de tiza e eu te mato na tua casa Ah, tudo bom? Você quer me atacar, mas fica cantando meu som? Caralho Moleque, você é muito fraco MC que faz é sangue, mas quer ser um pela saco Aí, pela saco, essa é rima Que me jorra sangue, mas tu é viadinho Enjora por purina, não é cuzão Isso é explota pra poder te provar Que a tua rima é uma bosta Enjora por purina, tu deve até tá certo Porque meia noite na esquina Tu tá com o Traveco, sentadão no ponto de pronto Tu sabe quem é a zorra, meu amigo Você é um liquidificador de porra Moleque, da puta que pariu, falou que eu ando com o Traveco Porque tu cutucou e descobriu Dá um papo reto aí, rapaziada Após eu vou te ver, mandando uma improvisada Aí, amigo Essa é minha ideia e aí tá certa Se eu descobrir, tenho que ser descoberta, correto? Tem uma história aí escondida Tem uns Traveco aí que tava entretido na sua vida Moleque, eu mando aqui nesse ressentimento E escondido a história Igualzinho o teu talento Tu entendeu? Aqui é sem caô Tá falando que é só porque sua panelinha gritou Deixa comigo pesado, tu sabe parceiro No frio prospero, por isso se já tá lento Meu talento eu acelero e fica rápido contigo Meu amigo Neokako, que essa barba Tá com inveja do umbigo e do suvaco Valeu, 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 valeu Valeu, valeu, valeu Ei, você começou, ele termina Entendeu? MZ2F Barulho quem gostou da rima do freestyle do MC2F Barulho quem gostou da rima do MCMZ Barulho quem gostou